Oi galera do canal, e aí tudo certo? Bacana? Certinho galera! Então galera, chegou o dia de eu colocar essa alavanca aqui Pô Elp, mas que alavanca? Eu sempre tinha colocado uma alavanca faz pouco tempo Sim galera, eu tinha colocado há um tempo atrás aí aquela alavanca de alumínio não curti não curti ela mesmo é uma opinião minha não estou dizendo que não presta, eu particularmente não gostei e chegou pra mim uma outra alavanca aqui, muito top de verdade, do meu amigo Alex o Alex que fabrica ele fabrica a mão, esse tipo de alavanca que eu vou mostrar pra vocês aí provavelmente vocês já viram aí na capa do vídeo, mas vou mostrar pra vocês agora em detalhes que bacana que é aliás, se você quiser adquirir uma alavanca dessa aqui é só entrar em contato com o Alex nesse Whatsapp que tá aqui o Whatsapp dele, tá o Instagram dele entra lá, dá um salvinho nele fala que veio pelo canal Bruto 79 que é show, beleza? muito barata de verdade ela é de verdade barata essa alavanca aqui muito top de verdade ela é uma alavanca de engate rápido eu estou feliz pra caramba por ter ela ter a possibilidade de colocar ela no Brutus eu estou muito contente de verdade muito obrigado aí Alex e o detalhe ela aqui, ela é feita com parafusos a bolinha dela aqui é feita com parafusos muito legal isso aqui só que essa aqui não vem no conjunto quando você vai comprar isso aqui é a parte entendeu? essa aqui de parafuso entendeu? agora eu acho que normalmente as que vem é bola de snook beleza? é... é bola de snooker beleza? aí você pode trocar se você quiser também por outras porque a rosca que vai aqui ele explicou pra mim a rosca M não sei o que lá que ela dá qualquer tipo de alavanca alavanca não qualquer tipo de manopla que você quiser pôr ela dá pra pôr aqui nessa alavanca e ela dá muito bem entendeu? eu curti pra caramba gostei pra caramba olha lá a rosquinha dela é muito legal isso aqui né mano bem bacana né? ela é completamente feita com parafuso 13 muito bacana mano muito legal bem redondinho e tal bem legal então aí aqui nela vou instalar ela vou mostrar pra vocês aí como é muito simples instalar chegar e colocar ela é muito diferente mesmo da original tipo assim aquela folga que tem essa aqui já não tem ela é muito bem feita uma coisa me cativa nela é o fato dela ser feita a mão entendeu? muito legal mano muito legal de verdade eu gostei pra caramba mano o desenho dela parece uma coruja né mano? muito legal né? muito da hora de verdade tipo você pensar assim que o cara passou tempo ali fabricando ela caramba muito bacana entendeu? aí é isso entra em contato com o Alex ele vai te atender ele vai passar valores pra você direitinho é mano eu só sei que ela é muito barata mesmo tipo se eu não me engano ela custa um valor de R$270 uma dessa aqui pelo menos essa época não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aí de repente passa um ano dois anos você está vendo esse vídeo aqui ainda mas nessa época aqui 2023 aqui mês 8 ele estava vendendo no valor de R$270 aí se eu não me engano é pelo mercado livre ela fica no valor de R$320 com frete grátis entendeu? aí que eu falei pra vocês se você quiser com essa bolinha aqui aí você fala pra ele aí vocês pagam um valor à parte aí entendeu? aí você vê com ele direitinho as opções tá bom? fala com o Alex aí a fábrica bubônica é a é engate rápido bubônica muito legal vou colocar ela ali mostrar pra vocês que é fácil e já era então galera e nele aqui no Brutz eu estou tirando o tapete vermelho não quero mais esse tapete vermelho vou colocar aquele comunzinho que é o de é deixa eu clarei aqui que é o de carrapatinho vou tirar ele ali e tal vou tirar esse vermelho aí vou tirar essa alavanca aí eu não sei ainda o que eu vou fazer com essa alavanca entendeu? que nem eu falei pra vocês não estou falando que ela não presta eu só estou falando pra você que eu não gostei entendeu? diferente tem gente que gosta entendeu? tem gente que gosta de fusca tem gente que não gosta entendeu? mas ela está aí está perfeita não tem BO nenhum ela entendeu? ela não tem nada de errado nela eu não sei se eu coloco ela na rifa de repente eu poderia fazer uma rifa aí no canal pelo menos pra poder me ajudar aí que nem assim eu vou precisar trocar o pé de coluna ali e essa caixa de ar aqui eu mesmo vou fazer isso aqui eu pretendo cortar ali e tal fazer a troca de caixa de ar e tal aí o assoalho eu não sei se eu vou trocar eu vou ver direitinho o que eu vou fazer entendeu? esse lado aqui já foi trocado e tal só que agora eu vou mexer no lado de cá beleza? aí eu vou ver o que eu vou fazer com ela ela está zerada tá ligado? não tem quebrado não tem nada ela é perfeita só que eu não curti entendeu? aí eu vou ver o que eu faço aí com ela que ela não vai com isso aqui não isso aqui foi o meu amigo Fábio Fábio Rocha que fez pra mim isso aqui eu vou até que tirar ele daqui ó pra me colocar na outra ali que isso aqui é bacana mano esse negócio aqui eu gosto dessas coisas assim esses detalhinhos assim faz toda a diferença beleza? então é isso aí vou dar continuidade aqui soltar o parafuso 13 que tem aqui soltar o outro e colocar a bubônica aqui que céu é louco o bagulho é bonito hein? é nóis aí aqui ó ela tem aquela folguinha justa né? que é super diferente da comum né? muito bacana aqui a folguinha e tal certo? aí agora eu vou ver a outra e vou mostrar pra vocês total diferença aí do curso dela ó lá tá vendo? vou mostrar pra você o curso da outra aí e aqui galera não tem segredo nenhum como é o carpetinho novo já fiz a marcação aqui onde vai os parafusinhos aí eu coloco ela aqui ó só encaixar eu ia passar o carpete por cima por isso que eu tirei aqui a bolinha mas não vai ser necessário não vai dar pra mim pôr aqui sempre engraxar bem aqui ó eu sempre engraxo essa parada aqui não deixo falta graça de forma nenhuma isso aqui é muito importante ó eu coloco bastante graxa mesmo que nem eu sempre falo grande salve aí meu amigo Jack é... graxa nunca é demais entendeu? e é isso agora eu coloco aqui ó a braba certo? tem a furaçãozinha ali que eu fiz não tem erro eu pretendo colocar uns parafusinhos cromados galera vai ficar um negocinho bonitinho né mano fica uma paradinha top né mano essa arruela já vi que não vai dar beleza vou colocar sem arruela aqui vamos ver se dá certo se der certo bem vou colocar aqui mas acho que eu vou preferir colocar arruela galera vou ter que procurar as minhas coisas ali uma arruelinha para colocar aí para ficar zero bala mas aqui é mais para demonstrar para vocês que dá sim a única diferença que eu vou alterar aqui é arruela colocar arruela mais aí e só colocou ela aqui no lugar não está engatado primeira não tem nada aqui ela está no jeito se eu precisar aqui o máximo é empurrar para frente empurrar para trás até dá ó vai dar para pôr arruela assim estou de chapéu aqui galera coloquei a arruelinha no lugar aqui e colocar bonitona aqui para para aturar colocar aqui um parafusinho cromado aqui vai ficar top hein galera o que vocês acham aí deixa eu comentar aí galera pode chamar o Alex que é certeza que vocês vão gostar dessa alavanca aqui eu curti mesmo de verdade vou colocar a brava aqui coloquei aqui do outro lado aí tiver qualquer dúvida galera é só chamar no Instagram aí no meu ou então também do Alex que ele vai dar as coordenadas tudo como se você tiver dúvida essas paradas querendo ou não sempre alguém vai ter alguma dúvida de instalação aqui mas não tem segredo não chegar e colocar e ser feliz um valor bem acessível mesmo galera vale muito a pena galera de verdade o que é meninona aqui colocar aquela paradinha se vão ver se vão precisar é precisar colocar aí aqui galera do jeito que eu imaginava sensacional não ficou aquela coisa absurda aqui batendo no volante todas essas paradas aqui a primeira segunda terceira quarta e aqui a ré puxou o pininho aqui pum pum já era top voltou aqui tá neutro de novo mano sensacional sensacional parabéns aí o Alex aí sensacional de verdade mano de verdade mesmo não tem aquela frescura de duro essa aqui galera pra mim eu não curti ela era muito dura pra você engatar a ré você puxava muito pra cá e pra cá porque ela tem que acionar essas molinhas aqui ela tem que acionar essas molas aí eu não curti isso não mas tá aí vamos ver o que eu vou dar futuro pra ela agora essa aqui mais slim curti mano curti de verdade certo ó entendeu aí eu vou testar ela andando aí eu faço um vídeo andando com ela porque eu não vou poder ir agora agora tá chovendo ali e tal aí eu não vou não vou andar com ela não mas é porque eu tenho que tirar a bateria da 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 com bicho mano aí mano beleza aí tá aí ó engatar a ré aqui pum pum suave bem suave de verdade isso é louco melhor que isso aqui é impossível mano Alex bubônica muito top de verdade deixa eu apertar aqui essa manopinha entendeu aí ó eu ia trocar essa manopla aqui mas tô achando que eu não vou trocar não hein galera mano que parada legal cara legal lembrando aí quem quiser adquirir uma alavanca dessa aqui sensacional de verdade entre em contato com Alex bubônica instagram whatsapp pode chamar fala que veio pelo canal brux79 que o cara é sensacional sensacional vai por mim que vale muito a pena ele faz via mercado livre entendeu tranquilo tranquilo mesmo é uma pessoa super honesta aí e é isso tá bom brux79 é nóis mano olha o brutão aí ó cê é louco mano tamo junto na parada galera valeu mano é nóis tchau 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 tchau